Agora, Leandro, também até usando o Volpo Sereno como exemplo. O Volpo Sereno trafega pelas duas vertentes, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, o samba de raiz tem números muito menos expressivos do que esse pagode mais novo. A gente não gosta de ficar dividindo, mas a gente sabe que existe uma divisão até de público dentro do samba. Eu enxergo como que, se o samba de raiz não conseguir alguma forma de rejuvenescer talvez esse público, pode ser até um grande problema a longo prazo também. Porque o público do pagode vai se renovando porque o pagode parece que tem uma versatilidade maior, ele é mais aberto a buscar novas linguagens, essa coisa toda. Já o samba de raiz eu vejo que parece que a gente não vê uma reformulação tão constante. Por exemplo, hoje a gente falou do Arlindo, a gente falou de você também. Enfim, aí vem Jorge, Zeca, toda essa rapaziada. E parece que se criou uma lacuna ali de novos artistas. Tem vários, mas que não estão conseguindo talvez a mesma repercussão nas plataformas. Eu acho que isso é uma coisa que vai conseguir... É bem mais difícil conquistar esse espaço. Porém, a gente tem grandes artistas com grande excelência. A gente tem o Xande Pilares, que é um representante nato. A gente tem o Dudu Nobre, que é um representante competente. Vou falar, Diogo Nogueira, super... Não vou nem me incluir nesse, porque eu acho que eles têm uma vivência e uma tarimba e até uma filiação que acaba dando a eles também o Arlindinho. A gente tem uma geração que eu acho que vai cada vez mais ter essa responsabilidade. que, aliás, é uma preocupação minha com relação a realmente termos a responsabilidade. Vou me incluir. Quando eu falo a responsabilidade de quê? De continuarmos cantando músicas desses grandes nomes, que eu acho que a gente tem que cantar para sempre isso. Cantar o Almir, cantar o Arlindo, cantar o Zé, cantar o Monarco, cantar todos esses, por uma coisa cultural, porque a gente não pode esquecer quem fez tanto pelo nosso segmento. E outra coisa é a responsabilidade com relação a influenciar novos nomes para a próxima geração e a gente também ir encorpando o segmento. O Diogo frequenta o mesmo lugar na praia que eu e tal, e pega onda lá e... A gente até se encontrou essa semana dentro d'água e até falamos um pouco sobre a pandemia e tal. E eu noto que tanto o Xande, como o Diogo, como o Dudu e tal, tem esse comprometimento com o Samba de Raiz. Os caras que estão ali, que vai na televisão. Essa semana nós tivemos o Xande na televisão representando bem o Samba no Faustão. A gente tem o Diogo também o tempo todo indo na televisão também, se colocando bem, se posicionando bem, sabe falar, sabe dar uma boa entrevista. O empresário dele cuida muito bem, blinda muito bem o Diogo. Então eu acho que a gente tem uma geração sim.